Dá pra ver pela janela a paisagem, a aquarela, menina E as flores no jardim Eu vou chegando devagar, ela começa a me olhar E eu digo algo mais ou menos assim Sorria, Sofia Pois quando você ri, o mundo inteiro ri de volta pra Sofia Bom dia, bom dia Você pode esquecer de mim Mas saiba que eu nunca vou te esquecer E sempre a água vai dar pé E sempre o santo vai ter fé Mas Sofia, acredite em mim O sol nasce com promessas de uma vida E sempre essa, viva agora E nunca pense no fim Sorria, Sofia Pois quando você ri, o mundo inteiro ri de volta pra Sofia Um dia, um dia Você pode esquecer de mim Mas saiba que eu nunca vou te esquecer Sempre tem que se enxergar além do que é fácil ver Não é preciso imaginar quando pode apenas ser Deixa a vida acontecer Alguns dentes vão cair Desafios vão surgir Mas isso não é crescer Sorria, Sofia Pois quando você ri, o mundo inteiro ri de volta pra Sofia Um dia, um dia Você pode esquecer de mim Mas saiba que eu nunca vou te esquecer